A sua voz vai-te do leite Eu oi-se o rei a murmurar E eu também sou triste Por não ter a quem amar Sei que essa gente que passa É bem feliz no seu viver E eu, eu tão perdida Sem ninguém a quem crer Ai, eu bem, ai, sim Ai, sim, ai, sim Ai, sim, ai, sim Ai, sim, ai, sim A sua voz vai-te do leite Eu oi-se o rei a murmurar E eu também sou triste Por não ter a quem amar Sei que essa gente que passa É bem feliz no seu viver E eu, eu tão perdida Sem ninguém a quem crer Ai, sim, ai, sim 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 Música Pelo Deus, porque estou tão sozinha Se eu sinto a vida a passar Graçai para mim o amor Pois tenho um coração para dar Música 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 Música